Vou te arrastar pro beco, acende o flash, vou te filmar piranha Pagando, 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 pagando o boquete Faz a fose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando o boquete Tá na net, tá na net, tá na net, tá na net Todo mundo viu, você pagando um boquete Tá na net, tá na net, tá na net, tá na net Todo mundo viu, você pagando um boquete Tá na net, tá na net, tá na net Todo mundo viu, você pagando um boquete Vou te arrastar pro beco, acende o flash, vou te filmar piranha Bota num bovinha, as tampo pegouu Acende o flash e um bot que vem uma piranha Bóter-mão-bota VENCHI PANKER BOKER-BUNKER VENCHI PANKER-BUNKER BANCHI pump, bãe ou que lê muito barri Vou te arrastar pro beco, acende o flash, vou te filmar piranha Pagan, 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 pagan no boquete Pagan, pagan no boquete Pode o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete Tá na net, tá na net, tá na net, tá na net Todo mundo viu, você pagando um boquete Tá na net, tá na net, tá na net, tá na net Todo mundo viu, você pagando um boquete Tá na net, tá na net, tá na net, tá na net Todo mundo viu, você pagando um boquete Vou te arrastar pro beco, acende o flash, vou te filmar piranha Bota um bombom vente, um vote arrastando pra o becô Acende, acende o flash e um vote viu uma piranha Bota um bombom vente! Panker, 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 panker no bot Vente, panker, panker juntem Vente, panker, panker physical Ok é muito bode, 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 bode Bode, bode, bode Bode, 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 bode Bode, 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 bode Canal Funk de São Paulo Se inscreve no canal do DJ Cris Fonte do Funk No Youtube, no som de Claude É nóis!